Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, apesar da alta volatilidade do mercado de criptomoedas em 2022 e também da fraqueza do Bitcoin romper novamente com a marca de 50 mil, os gamers de Metaverse e Play2Earn continuam chamando a atenção no mercado. E antes disso, o especialista em games baseados em blockchain, Phil Hall, apontou os 11 jogos em blockchain que ele acredita que tem grande potencial de rentabilidade para o mês de abril. O primeiro game na lista do analista é o X-Infinity, que mesmo com o hack da blockchain Ronin, considerado o maior da história do universo das criptomoedas, continua sendo um dos principais games de Metaverse e Play2Earn do mercado. Em segundo lugar da lista temos o Drunk Robots, que é um jogo blockchain que apresenta robôs malucos como principais protagonistas de seu futuro de Los Machines. Os jogadores devem dominar a cidade restaurando a sanidade de robôs bêbados no jogo. O especialista também indica o Sunflower Land, que antigamente era conhecido como Sunflower Farms, que foi um dos principais responsáveis pelo primeiro boom de usabilidade na rede Polygon, a Matic. O analista também destacou que está de olho no Ascenders, um jogo em blockchain construído na rede Avalanche Avax. O game é um RPG de ação que anunciou o lançamento de uma versão gratuita para jogar, justamente com um desafio de um mês no qual os usuários podem ganhar até um milhão de tokens AGC em prêmio. Hall também destaca que está de olho no Metas Router, que é executado na blockchain da Cardano, e segundo o especialista, é o primeiro game de caça a ser construído em blockchain. O jogo acontecerá em uma ilha, onde os jogadores encontram todas as suas presas, que podem ser pássaros, carnívoros e herbívoros. Para cada categoria, há animais diferentes, e cada um com a sua raridade e nível de dificuldade. Na lista do especialista também está o Genesis Worlds, que anunciou um novo conjunto de recompensas para seus jogadores, o que significa que a rentabilidade do game também mudou e que pode atrair novos jogadores. OpenSea Embora o OpenSea não seja um game, mas uma plataforma de compra e venda de NFTs, Hall aponta que todos os investidores e jogadores do mercado devem ficar de olho no Marketplace durante o mês de abril, devido ao lançamento de suporte para NFTs construído na Solana. Outro game na lista do especialista é o Teenie Colony, que é um jogo no qual os jogadores podem construir e desenvolver colônias de formigas avançadas, defender suas bases contra forças das trevas que vagam pelo subsolo, e desafiar outras colônias para batalhas, formar alianças e negociar entre si para participar de eventos comunitários de grande escala. O Teenie Colony Base Game permite que os jogadores comecem a construir uma colônia sem a necessidade de NFTs. Chegando ao fim da lista, temos Metavana, que é um jogo de metaverso construído na blockchain da Solana. O objetivo do jogo é cultivar nugs exóticos e raros e transformá-los em poderosos Battle Buds para competir em batalhas PVP para ganhar recompensas. Cada Nug e Battle Buds são NFTs com seus próprios conjuntos de atributos e habilidades. Como na maioria dos simuladores de agricultura, o objetivo é cuidar bem de suas colheitas, regando-as e protegendo-as de ladrões e outros perigos potenciais. O especialista também indica o Green Rabbit, um novo NFT game da Rede Wax, onde você conhecerá uma história única que mistura ficção e fantasia de uma maneira singular enquanto tem a oportunidade de conseguir lucros reais. E compondo o último lugar da lista, temos o Metamoon Island, que anunciou recentemente a queima de 635 de seus avatares em uma iniciativa para equilibrar o sistema de recompensa do game. O objetivo foi manter o valor, a raridade e a jogabilidade do game.